A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a AACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos Medicina de Ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. Trabalho que realizamos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. Trabalho que realizamos no sorriso de cada criança atender pela AACD.